Notícias do Tigrão Olá meus amigos do Tabelando, na tarde desta terça-feira a equipe do Criciúma começou os trabalhos visando o confronto do próximo sábado, partir da tarde, contra a equipe do Mirassol. E o treinamento foi um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados a acompanhar por parte do Criciúma Esporte Clube. Ontem, falamos, os jogadores acabaram recebendo uma espécie de uma folga. Quem acabou treinando foram os jogadores não relacionados. Aqueles que não viajaram para Recife acabaram descendo e fazendo um trabalho rápido no CT Antenor Angelone, aonde estivemos acompanhando o treinamento. Na tarde desta terça-feira, aqueles atletas que acabaram jogando durante toda a partida ou por um maior período contra a equipe do esporte, ficaram na academia do clube realizando um trabalho regenerativo. Trabalho para fazer a recomposição física, reorganizar fisicamente para poder iniciar os trabalhos de campo visando a equipe do Mirassol. Quem desceu e realizou um jogo treino contra a equipe sub-20 foram aqueles jogadores considerados reservas, os não titulares. E entre eles, o Claudinho, que esteve na partida contra o esporte, mas entrou no segundo tempo. O Neilton também esteve por ali, o Barreto também esteve por ali e outros jogadores que acabaram entrando por menos tempo ou que não jogaram ou que não foram relacionados para a partida do Mirassol. Então o Tigre faz esse jogo treino na tarde desta terça-feira contra a equipe sub-20 e os jogadores titulares, esses fizeram um regenerativo. Mas a partir de amanhã, quarta-feira, a expectativa é que todo o grupo acabe fazendo esse treinamento no gramado do CT Antenor Angelone. Fica a curiosidade, viu? Porque o Tenkat, em entrevista coletiva pós-jogo, depois do empate em 3x3 contra o esporte, deixou no ar que quem sabe possa estar utilizando o Igor. Caso o Igor venha para o jogo, ele entraria na vaga de quem? Será que vai fazer aí uma função com 3 jogadores no ataque? Ou ele vai substituir, quem sabe, o Fabinho? Uma vez que o Éder fez dois gols e foi eleito o melhor jogador da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, fica essa dúvida no ar. Mas a expectativa é que o Tenkat possa fazer uma manutenção de equipe. E quem sabe, mais uma vez, com o retorno do Claudinho também jogando na lateral direita. Mas claro, todas essas dúvidas, tudo isso, a gente vai estar acompanhando no CT Antenor Angelone, onde o Criciúma volta a treinar, depois do jogo de sábado, apenas amanhã, quarta-feira, visando a partida contra o Mirassol. Notícias do Tigrão